Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente vamos hoje fazer um brancol caseiro, isso mesmo, aquele brancol que deixa o seu detergente, principalmente o seu desinfetante com aquele aspecto leitoso e muitas vezes você não tem dinheiro para comprar um lá naquela empresa, lá naquele local que vende brancol, então vou ensinar aqui para vocês hoje fazer um brancol, eu uso esse brancol para purificar a minha banha de porco, antes de fazer os meus sabões e sabonetes e fica uma maravilha, então vai logo deixando aquele super like, aquele joinha, que feliz, porque essa receita é top de linha, vale super a pena, tá bom? Vamos lá gente, o que eu vou usar? Eu vou preparar aqui ó, um litro para colocar aqui nessa garrafinha e já deixar prontinha, para isso, deixa eu tirar essa colher feia daqui, deixa eu colocar essa outra, tá mais bonitinha né? Eu vou usar água sanitária gente, água sanitária, vocês sabem que a gente usa água sanitária para purificar o óleo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino usar água sanitária para purificar o óleo, tem pessoas que usam também para purificar a banha de porco, eu não purificava a banha de porco, depois que comecei a usar, usar o brancol, essa ideia maravilhosa, tá? Então eu disse não, agora sim, agora chegou o momento, agora tá top de linha, então vamos lá. A medida certinho gente, olha só, é 750 para um litro de brancol, tá? Esse é um brancol, lembrando, caseiro, é para as pessoas que não tem condições, não tem como comprar um brancol, então essa aqui ó, essa vasinha já tem a medida certinho, então eu vou colocar aqui, eu comprei essa água sanitária exclusiva para fazer essa receita para vocês, tá? Como o meu já tá ali no finzinho? Vamos lá, aqui eu vou preparar 750, opa, 750 ml de água sanitária, eu tô usando dessa que vocês viram, né? Que ela é muito boa, eu gosto muito, até fazer minhas misturinhas domésticas, eu uso muito dela, tá? Ela é ótima. E aqui, mas pode ser qualquer outra, tá gente? Água sanitária. E aqui agora, gente, a mistura é simples e prática. 250 ml, tá? De um detergente, eu tô usando esse aqui, tá? Ele é o Fresh, ele é assim, desse transparente, tipo o Clean, né? Então você pode usar o Clean também para fazer, tá? Ó, gente, é bem prático e bem simples esse brancol, ele super funciona, eu super amei, desde a primeira vez que eu vi. Essa receita não é minha, gente, não é ideia minha e nem invenção minha, tá? Eu peguei essa ideia lá no canal da Elisete Romanelli. Eu super amei, quando eu vi ela fazer lá, eu já testei, é ótimo, 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 tudo de bom. Esse brancol, gente, tá? Deixa os créditos dessa receita para a nossa amada Elisete, que acabou de fazer uma cirurgia, tô orando por ela e vai ficar logo recuperada, se Deus quiser, totalmente, em nome de Jesus. Beijão para você, meu amor. Deixa aí alguma coisa aí para os nossos seguidores ir lá no seu canal, visitar você também, ver suas ótimas receitas que você tem. Gente, esse aqui é o brancol, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá do canal da Elisete, tá, gente? A receita dela. Ó, então já tá prontinho o brancol, é isso aqui. Vamos testar, né? Ó, aqui a gordura de porco já usada, tá? Então, quando você for clarificar ela, não precisar, eu vou... Elisete, eu já tenho que purificar a minha gordura de porco, ela tá muito escura, muito preta. É só você fazer esse procedimento com o brancol, ela vai ficar linda, gente, bem branquinha. Ó, coloca um pouquinho e vamos misturar. Desde a primeira vez que eu vi eu me apaixonei. Então, esse aqui é um brancol, é duas receitas em uma. É um brancol e como purificar, né, a gordura de porco usada pra fazer sabões. Olha, gente, que linda que fica. Olha só. Na mesma hora, ó, e coloquei na faixa de 50ml, eu tenho meio quilo de banha de porco aqui, ó, usada, tá? Ela não fica fina. Olha, gente, fica do mesmo jeito, olha. E bem branquinha. Então, já está purificada, tá? Já está purificada. Olha, até o cheirinho ruim que tinha de gordura de porco, some tudo. Fica, além de clarificada, fica com cheirinho, tá? De limpa, não fica mais com cheirinho de gordura, tá? Fica ótima, gente. Então, é isso aí. Brancol caseiro, ideia da Elisete, que eu amei. Todos créditos pra ela, minha linda. E pra essa gordura de porco clarificada, ou seja, purificada, né? Bem, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Essa é a nossa última receitinha caseira, assim, de economia doméstica, Pra sabões da semana, né? Semana que vem tem muito mais pra vocês. Então, deixa aquele super like, compartilha nas redes sociais. Beijo no coração de todas. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo.